Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo que são 10 coisas que toda garota já fez, inclusive eu acho que você também já fez É um vídeo total descontração pra você dar risada, então não leve tudo a sério, tá? Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá ao vídeo Passa o rímel sem espetar o olho Ai, sem fazer careta, Bárbara, para de fazer careta Não, careta não Ai, droga, mancholadinho Ah, ah, eu vou espirrar Ah, ah, tchim Ah, não acredito Ai, que sono, a droga, eu tô com maquiagem, dane-se, eu vou dormir assim mesmo Ai, que soninho gostoso Hora de acordar Bom dia Ai, ele é um gatinho, tô super apaixonada Olha, essa menina tá na minha, eu tenho certeza, mano Tenta ser fina, tenta ser fina, não, não Ai, desculpa, desculpa Gatinho ele, ó Nossa, ele é lindo Jesus amado Tá na minha Essa menina tá gostando de mim, mano Puta que c*** Ai, ai, será? Eu preciso fazer um resgate, cara Eu não tenho ninguém olhando, não, não vai Dessa vez, vai, vai, tem que tentar, tentar Ai, 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 não deu, não deu Ai, agora vai Que delícia Vou tentar se desistir esse gatinho, gente Porque ele é muito gato Mano, ela tá na minha, tá ligado Já sei, vou tentar colocar o lápis Dentro da boca pra você ser que você vai Calma, toma cuidado, vai Mano, que miniscruta Meu dente, eu acho que tá sujo Ai, Jesus Amiga Você vai na festa da Cris? Ai, esse vestido tá lindo Não, adorei Ó, me deixou com um popô bonito Hum, esse cabelo não tá bom Vou prender Melhor, né? Ah, não acredito Eu vou ter que trocar de roupa Porque eu não depilei Eu tô naqueles dias Eu não sei se manchou pra mim Droga Como que eu subo daqui? Amiga Vê se manchou pra mim? Chico Sabe? Tá Levantei Mas não olha meu popô Não olha Não olha direito E aí, manchou? Não? Bom, é isso, gente Se vocês deram risada Gostaram Já deixa o seu like Pra mim e pro Henrique Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda E é isso Super beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau